Bom, eu quero declarar o meu apoio aos companheiros do PCO, que estão sofrendo nesse momento uma censura por parte da justiça brasileira e considero que esse é um ataque a um partido que tem o direito de se organizar, defender as suas teses e que, portanto, não pode ser no momento desse, ser censurado e até sofrer algum nível de ação judicial, persecutória por parte da justiça, portanto, pelo apoio ao PCO.